O desfile da Yolande Cris na Barcelona Bride Week Os vestidos de noiva borro, tão característicos da marca, marcaram presença, é claro, com um mix de rendas que a grife faz tão bem. Mas a coleção vai muito além. Passou pelas décadas de 60 e 70, trouxe referências do fim do século XIX e também do que há de mais atual. Entre os destaques da coleção, vestidos minis, plumas, transparências, recortes, pele-a-mostra e styling rocker. Acompanhe os modelos que selecionamos da apresentação. Acompanhe os modelos que selecionamos. Se inscreva no canal 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 Para ficar por dentro das nossas novidades e inspirações de moda Para noivas e festas Até a próxima